E hoje sabe onde eu estou? Não estou no estúdio não. Eu estou no MAV, no Museu de Antropologia em Jacareí, para acompanhar a primeira Mostra Monstro. E a gente montou, fez uma seleção de setembro do ano passado até dezembro. Os dez melhores concorreriam ao Trofão Montu. Roda, batera! Calice! Confere aí tudo o que rolou no Mundo Estronho. Roda, batera! A Mundo Estronho desse ano foi incrível. Marcelo Amado, touro da Editora Estronho e idealizador do efeito. Essa mistura, a gente queria fazer essa mistura. Horror, fantasia, cinema de borda, independente do gênero, Mundo Estronho, quer dizer, essa coisa fez. E eu tive a honra de participar de um bate-papo muito divertido e instrutivo sobre mulheres na produção de literatura, quadrinhos e cinema. São os quadrinhos de terror! Os primeiros quadrinhos de terror surgiram mais ou menos na década de 1940. O Brasil produziu também as suas histórias de terror nos quadrinhos. E a maior representante do gênero é a revista Calafrio, criada em 1981 por Rodolfo Zala e Eugênio Colonessi. E aí, baby!